Nesse momento tão delicado, nós do Grupo PAF nos preocupamos com sua qualidade de vida e o seu bem-estar, prestando serviços de plano de assistência familiar de alto padrão 24 horas por dia e 365 dias por ano. O Grupo PAF valoriza a vida das pessoas e mesmo nesse momento tão difícil para nós como sociedade, estamos aqui, atendendo nossos clientes e associados com todos os cuidados dos quais eles precisam e merecem. Nosso compromisso é levar mais tranquilidade e qualidade de vida a todos, oferecendo o melhor plano de assistência familiar. Estamos sempre em constante melhoria e crescimento, presente em dois estados, seis cidades e regiões. Nós temos o plano ideal para você e sua família. Faça como milhares de pessoas e obtenha o melhor plano de assistência familiar. Grupo PAF, cuidamos de você e de sua família com a atenção e dedicação que vocês merecem. Tchau, tchau.